Eu quero um rumo na minha vida pessoal, mas eu pretendo uma via radical, dos meus direitos e verdades fundamentais. Quero respeito, quero respeito, essas verdades são verdades dos meus pais, dos meus direitos e verdades fundamentais. Que gostaram, que gostaram, das suas famílias, libertaram-se de milínias de primavera e soteras. Eu quero um rumo na minha vida pessoal, mas eu pretendo uma via radical, dos meus direitos e verdades fundamentais. Quero respeito, quero respeito, essa canção do dinheiro é se provar, e mostro o sangue do mundial, uma missão. Eu quero um rumo na minha vida pessoal, meu companheiro na distância se sente o cheiro, e mostro o sangue do dinheiro é se provar, e mostro o sangue do mundial, uma missão. Ai, muita atenção, que seja mais é imperial, com certeza, que agita da시다. Eu quero um rumo na minha vida pessoal, eu tenho rumo na minha vida pessoal, eu tenho rumo na minha vida pessoal, eu tenho rumo na minha vida pessoal, Eu quero um rumo, eu quero um rumo Eu tenho companhia da missão Eu quero um rumo Eu quero um rumo Eu quero que agora komme o que a Boa Estudo, eu só vou fazer um aumento no like So eu vou fazer um pouco de Tras de na'água jenos com a weight transfer e o meu benefício também. Se eu fornecer aqui e eu fornecer, quando eu fornecer, há uma missão de comunicação. O nosso com o peso com a weight forward e eu fornecer. Então, eu vou fornecer na esquerda, mas não puxar, eu só pornecer. Crosso aqui e quando eu fornecer, eu vou fornecer. Agora eu vou fazer mais um mais forte, porque eu vou para a frente. Aqui eu vou para melhorar e aí, depois, as eu vou para a frente. A foto você vai servindo por aí, porque eu sou magnate. Vircem o japonês所以呢, vamos fazer uma Wagyce. Use um pequeno, o que é uma toou caça. ... ... ... ... Vamos lá no TIME. 1, 2, cross. Volve. Volve. Relaxa o upper body. We're centered. And we have those knees available and soft. From that step we're going to a rule of three. My forearm, there is a pedal. Suggest the follow to move. Follow. Walks forward on a semi-circle around the lead. And here soft hands for the follow. E eu prep, e as eu prep aqui, eu vou suportar um pouco, eu vou ir para o Mr. Migyagi, meu friend stays up, transferir o peso ao follow-forward, e esse um, eu vou virar um pouco, eu vou suportar um pouco, quando há um pouco de touch, a glueste, up, down, boom, boom. Yes, one more time, and, boom, 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 boom Tchau, tchau.